Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros, hoje eu vou apresentar para vocês uma Chevrolet Tracker LTZ 1.8 16 válvulas automática, veículo flex do ano de 2015, faróis de milhas, freios ABS, rodas de liga leve, aro 18 com perfil do pneu 225, 55. Carro muito bem conservado, possui manual e chave reserva, veículo de único dono, todas as revisões em concessionária, vou mostrar para vocês a parte interna, vidros, travas e retrovisores elétricos, banco do motorista com ajuste elétrico de altura, bancos em couro, Ela está bem bonita mesmo, novinha, direção elétrica, volante com regulagem de altura, piloto automático, comandos de som no volante, Esse é o painel, veículo com 53 mil quilômetros rodados, possui computador de bordo, kit multimídia, ar quente, ar condicionado e desembaçador e traseiro, Cambão automático, veículo também possui airbags, versão com teto solar, Lembrando que é o veículo de único dono, todas as revisões em concessionária, sem detalhes, ela está bem bonita mesmo, Os pneus estão novos, vou mostrar para vocês, pneus novos, Os bancos traseiros possuem vidros elétricos, os bancos traseiros possuem dois encostos de cabeça, Isofix, que é a entrada para as cadeirinhas, Veículo ideal para você que está buscando um veículo que ofereça conforto e segurança, Com certeza vai te atender muito bem, Essa versão também possui sensores de estacionamento, Esse é o porta-malas, Câmera de ré, Brake light, E pessoal, Esse veículo vocês vão negociar diretamente com o proprietário pelo nosso sistema direct, A loja faz financiamento, aceita veículos na troca, Porém a negociação do veículo é feita totalmente através do proprietário do veículo no nosso sistema direct, É isso aí, em vista sua proposta, Nossa loja fica aqui na rua Carolina Florença, número 410, Nosso telefone é 019-3243-6665, E nosso site é o www.vocedecarro.com E essa meus amigos, essa é a Classific Carros, Negociando veículos e fazendo amigos, Vem para a loja, vem!